Fala aí meus amores, o que é com vocês? Eu sou a Letícia Ruiz, e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amigos, tô aqui com a sabera do meu irmão. Sim, tô com a sabera do meu irmão. E pode dar alguma coisa de errado, com certeza, mas não vamos pensar negatividade. Gente, tô com o carro do meu irmão hoje, e sério, cheio de som. A Nath já tá aqui dentro. Minha amiga, eu estou no toque, baby. Tá preparada pra hoje? Eu tô até aqui ligando o meu bluetooth, pra gente poder causar nessa cena. Isso mesmo, tá falo certíssimo. Já já eu vou falar o que a gente vai fazer hoje. Mas aí, vai colocando a música, vai fazendo essa parte que você tem que se mandar bem, viu? Pode deixar, cola na água. Vai lá. Gente, esse som é muito alto, muito alto mesmo. E assim, gente, a Nath, ela pegou isso daqui escondido. Nath, volta aqui de novo. Mano, como assim você pegou isso daqui escondido? Você é maluca, cara? Eu quero ver isso pra você, Tita. Tita, fazia tempo que eu não aprontava com o Léo, né? Exato. Fazia tempo. Aí ele foi viajar, ficou uma semana fora, fiquei sabendo que o carro tava na oficina, peguei por que não, né? Só se vive uma vez. Exato, Liel. E eu tô aqui com o carro, minha filha. É, agora a gente vai meter o som nisso daqui. E marcha, e marcha. Marcha, marcha. E pra onde nós vamos? Mãe, vai, vem aqui que eu vou falar tudo de uma vez. Ai, gente, vai. Não, você vai ter que sair do carro. Não tem como eu falar isso ou ser dentro do carro. Pai, eu vou contar uma coisa, a mãe, eu vou contar uma coisa, que a gente ia fazer uma coisa muito louca. A gente ia guardar. Só que assim, eu pensei em fazer uma loucura. Uma loucura. Ó, todo mundo bate. Ai, gente, tá curado. Mano, todo mundo vê. Mas assim, vocês estão vendo que é uma coisa maluca. Todo mundo para aqui pra olhar tudo. É o carro que chama atenção. É, como que não chama atenção aqui? Não, isso é porque não tem duas loiras gostosas ali. Ah, mas a gente tá e a gente vai ficar. Gente, seguinte, seguinte. A gente vai no drive-thru. Com esse carro. Bora, eu vou fechando já. Vai. Trabalhar aqui, vamos. Bora, Tita. Bora, nós duas juntas. O lanche é na sua conta? O lanche é na minha conta, meus amigos. Gostaram, gostaram da ideia? Gostaram? Eu achei. Oi, mãe. Você quer escutar o quê, Tita? Funk, sertanejo, eletrônica. Funk com... Não. Funk. Funk e... O que você quer? É, mano, funkzão, assim, bem daquele estilo. Não, tem que ser funk, 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 funk mesmo. E vamos ver quando vai escutar daqui três poteirão pra frente. Exato. Tem muito ao E na rua, pelo amor de Deus. Olha o horário, olha o horário. Tá bom, Nath. Tita, coisa feia, querendo acelerar e aumentar o chão. É, que coisa feia. É, que tá desfizinho. Não, Tita, vamos deixar só no vinte, tá, amiga? Tá, pai. Eu tô que sei. Ô, pai, é, mãe, vocês vão naquele carro lá, do Léo. Vocês percebem que a gente tá com o carro do Léo, o carro do Léo, pegando escondido, viu? Ai, ai, pai, vai lá, mãe, vai lá. E assim, migrava por trás, viu, Nath? Eu vou pegar o carro do Léo. Ih, vai pegar o carro do Léo, meu pai, safado, viu? Mas, enfim, bora. O horáriozinho bruto, esqueça. Olha o que tem, vai ver. Uh! Nossa. Realmente, esse carro... É, Léo, mano, eu sou veneno também, não consigo. Oxi, o que que é isso? Você é uma péssima DJ, viu? É que eu estava escutando um vídeo, tá bom? Assistindo. Você quer escutar o quê? Funk? Funk, mas tem que ser aquele funkão mesmo. Funk. Funk, com eletrônica, assim. Nath, coloca isso aí que eu sei que você vai arrasar. Mano, mas juro, olha esse carro, gente. Faz muito tempo, muito tempo que a gente não anda. E assim, gente, a gente tá indo no BK. BK, né? BK, bebê. A gente tá indo no BK, comer, pegar um lanchinho, o drive, e marcha. Marcha? Marcha! Acabamos de sair de casa. E é isso. Fui animada, eu vou pegar o lanche pra todo mundo. Ó, louco, muito também, viu? Esse homem aí. Ó, meu filho. Minha picolota. Pode ouvir o tamanho. Pede, 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 pede boca, pede, pede boca. Pede, pede boca. Gente, é muito alto esse barulho. Então, tem ideia o quanto que é alto. O que ficou isso? Sério, é muito alto. Então, a gente tá indo pro drive through. Pegar um lanchinho com o sol estourando. Não sei se a gente vai chegar com o sol estourando, né? Tá entendendo? Ficou muito alto agora. Mano, tá muito alto. Esse cara vai olhar. Vou gritar aqui. Vou gritar. 1, 2, 3 e... Aêêêêê! Nossa, a minha cara é de boa! Vem colocar o som alto. É, se ele tivesse com o som altão, ele ia estar sorrindo. Aí sim, né? Bora partir o time. Vamos aumentar o som. A gente tá uma loucura, mano. Uma loucura. Vai, vai, aumenta, vai! Não, 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 não. Não, 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 não. Com estilo, não, estilo. Mano, a gente tá com muito estilo, cara. Que isso, tá muito bom isso aqui. Todo coloridão. Mano, vamos sair? Vai, sai aí, porque o meu nome é desse cara ir pra trás. É, perigoso. Então, eu vou sair aqui, aumenta esse somzinho. Como que aumenta? Ah, gente, eu tô perdida nesse somzinho ainda. Mas pode soltar que eu vou sair pra fora. Tem que apertar. Cara, que isso? Tá muito alto. Mano, que isso, mano? Você é louco? Mãe? O que você tá achando? Meu Deus, Letícia, não tem uma pessoa que não olha. Mãe, é muita gente olhando. Sério, tá muito barulho. Meu, Nat, Nat. Nat, Nat, tá muito barulho. Mano, eu queria abrir aqui, mas é trancar esse negócio. Sério, que isso, gente? Tá muito alto. Deixa de apazer. Deixa de apazer. Deixa de entrar. Cara, tá muito... O que eu fiz? Deixa de ir lá, já vai ser. Olá, amiga, boa noite, tudo bom? Tudo bem, eu não sei. Tudo certo. O que você vai pedir, Tida? Já estamos em grande estilo. É... O que eu pego? Eu vou querer um... O que você quer? 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 Pega um oper. Pode ser. Meu Deus, olha você lá com o pé de novo. Dois? Pega quatro. Quatro oper, também, é, por favor. Pega com uma coisa aqui, Invi. É, um deles, amiga, é sem cebola e sem flix. Ai, também é sem flix. Não, então dois sem cebola e sem flix. Não, com cebola o meu. Dois normais e dois sem cebola e sem flix. Esse que é sem cebola, pode ser só um sem cebola e um com cebola, tá? Sim, enfim, né? Porque a Nath, ela tem mais voz do que eu. Eu só tô aqui gravando e ela até assina a minha mãe aqui. Mano, você apertou um botão ali que eu vi, tá? Eu vi, eu tô com medo. Não, não apertei o botão. Eu tô arrumando pra cima. Gente, seguinte, aqui, é, tem uns fiozinhos aqui e esses fios, eles estão saindo, aí tem que colocar pra cima. Aí eu bati meu pé aqui, aí por isso que fez aquele barulhinho, entendeu? É... Fala de dinheiro. Meu Deus, meu Deus. Mas, ó, você pegou o quê? Um ovo. Quatro ovo. Quatro? Ovo, assim. Enfim, gente, a gente já pediu aqui. Não, não fala, não fala. Você veio no BK, gente. Eu pedi pra ela pedir um Big Touch. Não, deixa eu explicar. Eu queria pegar um lanche, só que não é daqui, é daquele ali, entendeu? Eu errei o caminho. Você vai de uma mulher, um Big Touch? Nossa, ela ia ficar, olhar pra mim e falar assim, É isso, né? Não, porque tem... Só isso mesmo, moça. Aê! Coloca o seu avô aí pra comemorar. É, Letícia. Obrigada, moça. É, o que a Letícia vai pagar, então tem que ser no nome da Letícia. Ih, cala a boca, minha filha, agora que vai com a mosquinha. Só pra comemorar, que a gente fez o nosso pedido com um sucesso. Ai, ai. Tá. Tati, eu vou ver a situação lá fora. Vai lá, vai, vai, vai. Vai lá, vai. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá, 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 vai lá, vai lá. Gostou, moço? Gostou? Gostou, usamos desktop, né, amiga? Chegamos no estilo, né? No estilo brasileiro. Agora você vai pagar no estilo. Ah, pagamos! Paga aí no estilo pra tá fazendo o negócio. Ah, vai! Vai! Deu com... Aham, aham. Aham, aham. Exatamente! Ah, acertou! Não, sem cadastro, moço. Não! Eu vou pagar e você fala pra mim? Ô, louco, 67 reais. Vou pegar meu cartãozinho, pega esse aqui. É, aproximação 10. Olha, filha. Esse, azul? Aqui, moço, com licença, que é a primeira vez que ela tá pagando. Ai, mentirosa, cara! Devia ter pedido mais coisa, velho. Ah, se foi boa, errei, fui moleca, gente. Não vou cometer os mesmos erros passados. Agora vou cometer novos erros. Muito obrigada. Moça, gostou? Dá muita bagunça? Uh, agora a gente aceitou com força. Tá, Tia? Obrigada. Ela fugir a atividade, deixar mais baratinho, que ela gosta da coisa. É, uma permutinha. É, uma permutinha, deixar mais baratinho. Ai, ai. Nossa, e dia errei, fui moleca. A Leticia ia pagar e eu só pedi um lanchinho só. Ué, mano? Que que você quis? Nossa, dia errei, fui moleca mesmo, parça. Você reclama, eu pago pra você. Licença, licença, eu pago pra você. Ainda você reclama? Que coisa feia. Não, mas você é minha família, você tem que realmente pagar. Tia, todos os funcionários do Burger King saíram, velho, passeios. Sabe o que eles falaram? Na hora que eu tava te chamando, eles falaram, aumenta, aumenta, aumenta. Sabia? Aumenta, né? Você quer perder o empregador? Dois falinhos, mano. Eles são maluquetes. Olha o bom, meu paielinho, vai. O que que foi isso que você chamou? Eu tava gravando você pra vocês passarem o pessoal. Ei, o que você tá achando? Mãe, você é muito louca. Uhul. Muito demais. Ó, coloca a poeminha aquela lá. Na, 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 na. Não deu quantos? Olá, amigo, tudo bom, boa noite. Isso. Eu mesma. Amigo, tá gostando? Não é isso mesmo? Tô falando. Quando a gente sair, a gente aumenta certinho. Leva tudo. Uhul. Muito obrigada, amigo. Tchau, tchau. Pera aqui daqui. Eu esqueci de abrir o capa por cima. Ai, meu Deus. Que coisa legal. Meu Deus. Mas tem que ela fechar? Que? Ah, tem que abrir o... Vai. Coloca. E aí? Bem? Tudo bem? Que bonitinho. Mano, enfim, chegando o nosso rango. Nossa, eu tô com fome, hein? Quantos dias a gente pediu? Foi uns quatro, cinco? Nem lembro mais. Tudo bem? Vem aqui. Sim. Mas enfim, Nath, você gostou do rolezinho até o drive? Gostou? Gostei, né? Recompensa a lanche, baby. Uhum. Com comida no meio. Ainda come depois do meu ver. Aham. Perfeito. Mas enfim, vamos ver meus pais lá. Vamos ver o que eles acharam porque eles estavam vendo por fora. Enfim, gente. Isso foi uma loucura. Eu espero realmente que vocês tenham gostado porque eu adorei, adorei. Saber do meu irmão é uma loucura, cara. Que isso, gente. E é muito lindo. Sério, isso aqui é muito lindo. Esse carro é perfeito. Pai, mãe. Gente. Meu Deus, que loucura, Letícia. Mãe. O que você achou? Vendo de fora? Fala vocês. Meu Deus, não usava para ouvir nada. Estava muito alto o som do caminho. Porque a mulher tentava falar comigo e vocês estavam na frente. Ela falava assim, mostra só um estetinho porque não estou escutando. O carro da frente assim que eles saíram te atendo. Eu falei, meu Deus. Cara. Pedi que nem conheço vocês. Mas pai, o que você achou? Eu tô tomando de fora, Pichu. Foi muito legal, Ana. Você gostou? Você é muito doida. O que o pessoal achou? Nossa, eu acho que... Doideira. Ela queria nunca pedir um do Mac no Burger. Mentira. É verdade. É que assim, gente. Eu queria no Burger. Só que aí... Você foi no Burger. Você ficou bugada. Mas enfim, gente. Eu acho que todo mundo se divertiu. Tudo na resenha e a Nath se divertiu mais. Caralho. Foi incrível. Espero muito que vocês tenham gostado. Grava mais vídeos desse, ó. Hum. Delícia, pai. Mas enfim, gente. Vou deixando esse vídeo para aqui. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E é isso. Valeu, falou e fui. Deixa o like, viu? Fui. Tchau, tchau.